Hoje eu vou ensinar como fazer filé de frango empanado, recheado com queijo e presunto. Ele fica delicioso, suculento e é super fácil de fazer. Então, se liga na receita aí! Para fazer nosso filé de frango recheado, vamos começar cortando o peito de frango ao meio, mas não vamos cortar até o final. Ele precisa ficar assim pra gente conseguir rechear. Agora nós vamos bater esse bife dos dois lados para ficar macio. Quando estiver bem batidinho, vamos temperar com uma pastinha de alho amassado com sal. E espalhamos bem para ficar bem temperadinho. Colocamos um pouco de pimenta do reino, mas a pimenta é opcional. E nosso frango está temperadinho, já podemos rechear. Vamos colocar primeiro uma fatia de presunto. O presunto precisa ficar meio para fora, para segurar o queijo por dentro dele na hora de fechar. Colocamos agora duas fatias de queijo, eu estou usando mussarela, mas pode ser o queijo de sua preferência. E a gente fecha ele assim com o queijo por dentro do presunto. Para o frango não abrir, vamos fechar com palitos, costurando o frango desta forma. E fica assim, bem fechadinho para não vazar. Eu utilizei três palitos para fechar o meu. Agora vamos empanar. Para empanar, primeiro vamos bater um ovo e reservar. Agora passamos nosso frango na farinha de trigo. Em seguida passamos no ovo batido. E agora passamos na farinha de rosca. E está empanado o nosso frango, prontinho para fritar. Não vamos fritar em óleo muito quente para que não fique cru por dentro. Vamos virar para fritar do outro lado. Quando estiver bem douradinho, vamos colocar para escorrer em um papel toalha. E olha que delícia! Fica super suculento, e eu garanto que está delicioso. Espero que tenha gostado da receita de hoje, se gostou, não esqueça de clicar no gostei e de se inscrever no canal, para não perder as próximas receitas. Vou deixar aqui do lado algumas sugestões de receitas que combinam com este frango recheado. Espero que gostem, até a próxima receita!